E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech News e vou trazer mais de pra vocês. O vídeo de hoje é pra falar sobre o WhatsApp que atinge 430 milhões de usuários. A plataforma ainda não possui anúncios. O único lucro que quem criou o aplicativo, quem mantém o aplicativo funcionando, recebe aquele pagamento depois de um ano de uso. Um dólar depois de um ano de uso. Então dá pra vocês verem que a plataforma poderia gerar muito mais dinheiro se exibisse anúncios. Muita gente fala sobre jogos e aplicativos da própria Google Play exibir esses anúncios lá. Que com certeza eles gerariam mais lucro. Apesar de quase meio milhão de usuários utilizar a plataforma, quem mantém o aplicativo funcionando, são desenvolvedores, engenheiros. Mantém funcionando somente 50 pessoas que trabalham para o grupo WhatsApp. Então a plataforma, com tantos usuários, em breve vai começar a exibir anúncios. Porque vai se estender, vai aumentar a quantidade de pessoas que trabalham no aplicativo. Os custos também vão aumentar muitas pessoas. Então essa foi mais uma edição do Notícias Ápidas aqui no canal David Tech News. Peço seu like, seu favorito e seu compartilhamento para todos os seus 430 milhões de amigos que usam o WhatsApp.